. . . . . . . . Embora continuar essa live, essa é a primeira parte 2! . Ontem nós paramos na parte que... . . Temos com Ala, . . . Tem um monte de coisa pra caralho que eu tenho que ler aqui Porra, eu meti pé O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O direito de tirar os infectados da toca. Mira mais alto. Deixa espaço pra bala descer. Prontinho. O som está atraindo eles. Bom, estamos patrulhando. Vamos fazer a língua. Prontinho. Tem mais alguns. Bebe. Gostei disso. Faltam dois. Merda. Você tem que compensar a descida do projétil. Faltam dois. Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá se quiser tirar mais. Tá. Tá bom. De onde tão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Como isso funciona? Bom. Quando a pressão barométrica chega a uma certa... Temperatura... Merda. Não sei de porra nenhuma. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por quê? Ah... Animal morto. Tá perto daquela picape. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Você é das boas. Eu contei três. Tô impressionado. Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Essa parte que você... Será que foi só pra produzir tipo... Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Caralho. Eu até... É X-Man, hein, velho. Nem tava cruzando binóculos ainda. Cara, isso tem que mirar muito mais alto. Ah, qual é? Cara, tem que mirar muito mais alto que isso, velho. Cheiro de folha seca. 12. 10. Tem tempo pra pegar o jeito. Física é uma doideira, não é? Ha! No pé. O que cê acha? Lindo. Falta um punhado. Pode mexer isso, puto. Tá melhorando mesmo. Eu sei que o rifle tem a porra de caimento. Por isso que não mata os pau no cu na hora. Porque se a porra de caimento eu não sabia, velho. Muito bem. Tem mais uns por aí. Vou ter que contar essa pro Joel. Mais um. Tomara que você esteja mexendo o ensopado. Aposto que vai deixar queimar o fundo. Ah, eu não tô vendo mais nenhum. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Vê se o Joel voltou. Claro. Passa pra cá. Saí, valeu mesmo. Era o que eu precisava. Tranquilo. Primeiro as damas. As porra da Sniper tem caimento aí. Não quer saber isso. Não é pra eu falar nada. Mas o Joel tá preocupado. Não. Não tem por que se preocupar. Eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Não. Tá. Eu vou tentar. Aqui não tem nada. Mas aqui. Hum. Eu desculpe aqui. Normalmente eles colocam itens escondidos aqui nessa área, sabe? Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham. Gostei. Tô vendo que você ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto. Aposto que tem coisa de violão. Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então, vambora. Por que vocês sempre querem essa patrulha? Tem o melhor sofá de todos os postos de vigia. Eu sento perto do fogo. Levanto o pé. Mas de meter o pé... Calma aí, cara. Eu quero a vasculha aqui. O cheiro não é tão ruim. Calma aí, cara. Calma aí. Eu quero ver se tem nenhum item. Aqui, ó. A vascula de rifle. Achou o posto legal, de repente? Eu só quero... Garantir que eu peguei tudo. Aham. Aqui... Bala de armação de pistola. Tem que fazer molotof. Talvez você nem precise de cordas. Que bom pra mim. É. O som tá lindo. Joel... Tommy, calma. Calma, cacete. Deixa eu passar a cor do Bobbill. O que essa sava de Starlight tá fazendo aqui? Certeza que é do Joel. O que é isso? Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Deixa eu arriscuir tudo aqui, ó. Não. Mais uma vez pistola. Tá. Bora lá. Beleza. Comigo, garota. No meu cavalo. Então... Vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Dois corredores numa casa. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Ah, o nome do cara é o Jesse, tá? Eu até recomendou você pras patrulhas em duplo. Pra dentro, na parte que eu encontrei o Jesse que eu tava buscando o Tommy, então... Jesse, Jesse. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutas que... Olha, se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas. Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Lembra daqueles... quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tommy achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe. Não é muito a minha praia. A doutora Daniela Star é bem... Ela é selvagem. O que ela faz com o Capitão Lyre naquela arena? É. Ele com certeza mereceu aquilo. Mas a fuga deles foi uma reviravolta legal. Você é engraçado. A loja de instrumentos é pra lá. Bora deixar os cavalos aqui. Beleza. É uma boa. Beleza, agora a gente tem que vasculiar todo o local. Eu quero vir pra cá. Deixa eu desgantar nessa casa que você é. Porra. Porra. Estrancada. Vai até tudo, velho. Hunter. Olha aí. Quer uma ajuda? Relaxa. Eu acho que não dá pra ir por aqui. Quê? Ah, droga. Dava pra gente atravessar nadando. Tá, então... E agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Vai dar muita merda aqui, eu tô vendo já. Uma caçamba de lixo, alguma coisa? Acho que aqui tem coisa. Você acha que cabe aí? Vale a tentativa. Cuidado aí. Beleza. Eu passei. Aguenta aí. Tudo bem. Eu passei. Aguenta aí. Tudo bem. Opa, e aí? Fala. Impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. De nada. Para você, essa porra, essa casa. Aqui... Tem que ter esses corredores malditos. Corredores malditos, tá ligado? Tem que parar de bolsa esperando aparecer eles ali. Como é que não tiver essa porra aqui ainda, velho? Preciso mesmo? Só tem a gente. Se a gente topar com alguém... Ai, tá... Tá bom. Pode ser morto, ó. Ai, ele é imune mesmo, ó. Por que ela se usa... Ainda usa câmera dentro. Você tem que ficar ligada nisso. Se parar de usar a máscara, garota, você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada. Eu nunca vacilei. Não contou para ninguém novo, né? Vem para o Jesse, vem para o Dindo... Fazer um... Um alto alto. Você já veio aqui antes? Não. A gente patrulhava as ruas. Agora isso me parece um descuido. Talvez. Talvez. Eu não vejo nenhum instalador aqui na volta. Pistola. Barrafa. Ah... Gasura. Ah... Gasura. Júlio está metendo o pé, alucinado, tá ligado? Eu nem espelho. Uma carta. Valeu. Ruby. Sinto muito por ter forçado a barra com essa nossa patrulha ontem. A gente não encontra gente nova com frequência. Eu entendo seus motivos para hesitar em seguir a gente até Jackson. Mas a cidade é ótima. Ter eletricidade, uma boa votação, pode ser um lugar bacana para você e para sua família. Meus meninos mudaram muito antes de Jackson. E a gente vivia sempre no desespero para sobreviver. E eu não estava gostando nada das pessoas que eles estavam virando. Cada vez mais parecidos com aqueles que a gente... De quem a gente fugia. Agora a preocupação deles é tapar buracos no telhado. Cabar trincheiras, trabalho duro, sim. Mas todos os dias eles chegam em casa animados com a construção desse lugar. Eles têm uma comunidade. Gente por quem que seja responsabilizar. Você gostava tanto de dar aula. Aqui não te faltaria crianças. Donas para aprender. Não é ficção. É realidade. Vem me fazer uma visita. Deixa eu te mostrar o lugar. Tara. Quando a última patrulha passou aqui? Há uma boa matriz. É onde você nos? Não. Vem aqui já, né? Vou deixar esse banheiro aqui Por aqui Eli, vem cá A gente tá todo mundo, né? Beleza Vamos acabar com eles Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O cara é um benefício para Joel, ele não viu, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem muita coisa aqui, né? Vamos lá, meter o pé. Parece que pode dar em algo de bom. Tô na sua cola. Ei, garoto. Você é Chloe? Minha princesa. Deixa eu ir com água. Ah! 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 Caralho! De novo! Como é que eu matei ele agora, velho? Aqui! 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 Não, 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 não. Vinha, caralho! Vamos! Porra! Foi por muito pouco Foi, mas a gente conseguiu Conseguiu mesmo Acabei Além da idade avançada, nada que uma boa noite de sono não dê conta Eu quero dar o fora daqui 2 balas só Então, o que eu estou a fazer? O que eu achei? Nada mais Queijo Por onde eu? O que você está fazendo? O que você está fazendo? E se tiver 2 baiacus lá atrás? Vai dar tudo certo Acabaram os esporos Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área É O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso Ou é a deles dois, inclusive Eles namoram, né? Ah, tem altos e baixos Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você Não, o Jesse e eu somos só amigos Não tão bom nesse caso Veremos Vamos Pode esperar sentado Tô cheio Tô cheio Tô dando munição, velho Me dá munição, me dá não Me dá munição Me dá munição Tô dando munição Tô cheio Tô que Tô dando munição Tô dando munição Dá pra se espremer por aqui? Viu o que é? Vi. Tá. Valeu. É. Ei, Joel. Hã? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Parece mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Tá bem. Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos... buscar o Tommy e a gente leva os corpos pra Jackson. É. Quando você me tirou do Hospital dos Vagalumes... Você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Podem estar se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora pra esse assunto. Atravessamos o país inteiro pra você me levar pros Vagalumes. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Amy! Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. Eu, mas não tenho nada. Nós temos que levar esses garotos pra família deles. Ou quer continuar discutindo? Não Vá Vá Eita Caralho, velho Ele voltou o presente agora O Jesse está apagado Aí, deixa eu fazer isso Ele é um cara legal Por que não contou pra ele? Não era um bom momento Isso é muito bom, velho Mas ele não achava também ainda Ah, não Outra garota Nora Mandaram a unidade dela pra um hospital Pra coletar suprimentos e tal Esse hospital? É Pera, você vai agora? Claro, é uma pista Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar Até lá ela pode ter sumido Ah, ele A gente sabe onde ela está Talvez o Tommy também saiba O que foi? Nada Que bom Você me ajuda com a porta, por favor? Tá Beleza Se eu seguir a rota 5 Devo dar direto no hospital Segue a rota 5 Achar a Nora Prazer ela me contar onde está a Abby Beleza Ah, é a pista que eu quero fazer Essa pola aqui Dota 5 pra cá Bora lá Deixa eu ver se não deixei nada pra trás Deixa eu ver se não deixei nada pra trás Averiguar as localidades Preciso de flecha Flecha é o jeito que tu pode matar os caras sem disputar nada Quantas pilulas eu tenho ainda? 120 pilulas eu tenho Movimento mais rápido enquanto mira 30 Não Tem que fabricar Escuta inimigos em uma distância maior Ah, esse aqui é importante Enquanto mira Para prender o fogo e firmar a mira Abanta a eficiência Na fabricação de flecha, produzindo mais a partir De menos Parece que não melhorar vai ser bloqueado as flechas ali que vai ser o último Eu tenho que ir para lá Eu tenho que passar Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Quantos lobos deve ter naquele hospital? Uhum. Cara, eu tinha dois lugares pra me pular, uma da esquerda pra direita. Eu não pulei pra esquerda, tá ligado? Direto pra cá. Deixa eu ter conferido. Porque eu vou seguir pra cá, ó. Aquele outro lado tinha que ter alguma coisa ali, velho. Deixa eu te download aqui. Eu quero conferir do lado de esquerda primeiro. Eu sei que foi isso, velho. É, fodeu. Já pulei, ó. Não tem problema, é nada. Ah, que merda, velho. Forças a gente ia ter item pra lá, velho. Só um movimento. Não pode ser. Não tem nada, velho. Nem tem nada que eu posso fazer agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ver jogo. Ah, tô esse aqui. Vamos ver três com alguns segundos. Vamos ver. É a mesma coisa. O que a gente pode fazer agora? A gente pode voltar lá, mas não. Então, foda-se. Vai sim. Os dois. Eu só quero fazer. Flashes. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. De 12 aqui, nesse balcão aqui. Tu vai lá sozinho. Vai dar merda, já estou vendo. Já estamos vendo que vai dar merda. Acho que eu tenho um monte de documento aqui que eu não li. Diário. Bilhetes. Acho que todos os bilhetes eu li. É, todos os bilhetes eu li, senão eu li o diário da Alice. O Jesse veio. Ótimo, ele pode ajudar para a Gerardina. É bom ter ele aqui junto para enfrentar a WLL. Os lobos, na verdade. Talvez ele consiga ajudar a gente a achar a gente pessoal mais rápido. Eu não vou ouvir nenhum peel sobre voltar atrás. Tropego. Como surgiram novos infectados? O que eu faço? Como eu ainda... É tudo tão recente. Eu não devia ter dito aquilo para ela. Ela vai me tratar diferente agora. Eu sei que queria que a porra da minha máscara não tivesse caído. Quando foi que ela percebeu que eu tinha engravidado? Onde é que a gente estava uma semana atrás? Boise? Eu lembro que ela vomitou em Kennewick. Se isso é demais, agora a porra toda faz sentido. Os vômitos, o cansaço dela. Mas que bosta, Indina. Por que você não me contou? Por que não confiou? Mas eu confiava nela? O que eu faço? Agora é tarde demais para voltar atrás. É melhor só fechar a conta e passar a régua o mais rápido possível. Merda do louco. Está difícil dormir. Vejo a gente na cabeça. Parece mal. Acho que ela pegou um respiratório. Ah, esqueci ali já. Vamos ver. Vamos ver. tinha colecionado aí, por essa forma de pé. Tem duas flechas. Queria voltar lá. Fiquei um lugar pro outro lado. Devia ter ido, desligado. Ok, progresso. É, aquele lugar não dá acesso nenhum pra cá. Merda, velho. É, aquele lugar não dá acesso nenhum pra cá. É, aquele lugar não dá acesso nenhum pra cá. É, aquele lugar não dá acesso nenhum pra cá.